Música Todo mundo conhece o trabalho da Fazenda Camparino, seu Zé é um zebuzeiro nato e uma das raças que brilham aqui dentro pelo seu potencial é a raça Cíndia. Seu Zé, 10 anos já de seleção com o Cíndia, durante esse tempo, o que o senhor aprendeu com essa raça? Isso, eu conheci a raça Cíndia, assim, na vida real, né? Eu conheci a Cíndia de exposição, exposição, tudo é lindo, né? O gado toma banho, toma ração, então eu nunca tinha prestado atenção. Eu fui no final de agosto numa fazenda em Jatair e estava super seco e eu conheci a raça Cíndia de lá, assim, em fazenda. Eu não conhecia raça Cíndia na fazenda até então. E fiquei muito impressionado pela saúde do gado e não existia passo nenhum. Fiquei achando que o cara estava tratando, no fim eu vi que não estava, as ovelhas parindo, dando muito leite. mostrou aquela rossicidade toda, né? Eu fiquei louco, daí 30 dias eu tinha começado a comprar Cíndia e me arrependo para dizer a verdade. O que eu sinto, eu não tenho conhecido essa raça antes, porque eu não tenho começado a fazer meu trabalho antes, né? E de lá para cá, cada dia eu me apaixono mais pelo Cíndia. Eu acho que o Brasil deu muito pouco valor ao Cíndia. Logo depois que eu comprei, Cíndia começou a vir um interesse maior. E hoje é uma das raças que mais cresce no Brasil, os jebulinos, né? E está vivendo que poupa, mas ela não teve aquele pum de uma vez ou de outra. Foi uma evolução lenta, sólida. Quem entrou no Cíndia, não sai do Cíndia. Todo mundo está vendo que era uma raça realmente produtiva, muito rústica. Durante esses 10 anos, aqui na Fazenda Camparino, quando o senhor começou a criar, quais que foram os critérios de a parte? Apesar de a gente falar muito assim, né? Que o Cíndia, ele se prova, né? Nas suas características. Eu tenho desafiado ele em todo o esquema. Eu pus o Cíndia no esquema do meu criado de Nelore. E ele está saindo bem demais. Estou desafiando as bezerras. Estou montando a estação de montra. Tudo que eu faço na roça Nelore, estou fazendo o Cíndia. E eu, toda coisa que eu vou criar, eu gosto de padronizar o meu tipo de gado. Tanto na raça Nelore, na raça Cíndia. Na medida que eu tenho um gado gírdia. A gente procura fazer um padrão de gado. E eu estou conseguindo no Cíndia. Vocês vão ver uma torama aí, que é muito uniforme. Quem gostar de um, vai gostar da maioria. E eu me preocupo muito em uniformizar a seleção. A gente usa vários toros. Mas o foco é um só. É o mesmo objetivo. A gente cada dia é mais apaixonado pela raça. A camparina se prepara aí para o seu leilão, que vai ser no dia 24 de outubro. O que o senhor apartou para esse remate, seu Zé? Eu vou levar touros, que todos criando a sobrevivência é o touro. E as fêmeas não podem vender tudo. Eu vou levar as 10 ou 11 vacas boas. E levar a bezerra de desmão. A bezerra que está em 12 meses. Média de 12 meses de idade. É um leilão pequeno, só uns 104 cabeças. O Ronan estava comentando comigo ali algumas informações. A gente vai ter aí 80% desses animais, eles vão genotipados com leite A2A2, né? Para quem procura esse tipo de indivíduo, que é um outro diferencial da raça, né, seu Zé? Que é uma raça de dupla função, né? Tanto para carne quanto para leite. O Zé tem aptidão leiteira. O Adalde fala e é verdade. Se você procurar leite de um Zé, você acaba achando. Você doura uma novilha, começa a mexer, logo ela começa a dar leite. Você tem vacas de Zé aí que dá barbaridade de leite. Eu não seleciono para leite, assim, focando só leite. Mas quem fizer um trabalho do concíndio igual fizeram com o Zé, eu tenho certeza que ele vai ter um resultado fenomenal. A fertilidade dos animais, o que a gente pode comentar sobre isso, seu Zé? Porque a precocidade sexual, a fertilidade das fêmeas é um diferencial também, né? Pois, eu já tenho três anos que eu estou desafiando o Zé, de, vamos dizer, precocinho, né? Eu sei emprenhar dos 12 a 16 meses. E eu estou assustado. O ano passado eu fechei 93% de preenche. E com a nutrição menor do que eu dou ao gado de ló. Menos nutrição, você vê muito rústico. Que é o foco, né? A gente quer dar menos comida e ter resultado, né, seu Zé? Eu acho que o senhor fala. Quem tem uma fazenda super organizada, maneja muito bem os pastos, qualquer raça que, porventura, queira criar, vai ter resultado. A raça própria desse fazendeiro bagunçado é o Cid. Ele aguenta trânsito. Uma oferta completa, com mais de 60 touros e ainda fêmeas de exceção, entre vacas prenhes, novilhas prenhes e bezerras. Todos os animais avaliados pelo PMGZ e com genealogias consistentes. Algumas provenientes da própria seleção. Dentre eles tem o campeão, Fivio Camparino, que é um touro que foi reservado campeão na Exposeboa. Temos o clube, que é um filho do querente também, vaca viludo, que é um touro que a gente utilizou em larga escala aqui na fazenda Camparino. E que vai ser a primeira vez que a gente vai estar disponibilizando para o mercado essa genética do clube. E temos também, além desses dois, o espartano, que é um touro que a gente utilizou muito cedo aqui na fazenda e já deixou uma produção muito boa. E que tem alguns animais filhas do espartano. O espartano que é xilomco índio. Além desses três crioulos Camparino, a gente tem também uma grande oferta de filhas do canribaguaçu, que é um touro que produziu muito aqui na fazenda Camparino e que a gente vai repetir nessa estação agora. A gente está muito satisfeito com a produção. Seu Zé, fica aqui o espaço para o senhor convidar todos os amigos. Será no dia 24 de outubro, sim de Camparino, né? Sim de Camparino é o canal do Boi. Começa às 14 horas em Brasília e vai, acho que até 8 horas da noite. Vamos lá. Se quiser ver, vai ser um prazer se assistir. E mais informações com a Conecte Leilões, só acessando o aplicativo Conecte Play ou o site. E mais informações com a Conecte Leilões. E mais informações com a Conecte Leilões. E mais informações com a Conecte Leilões. E mais informações com a Conecte Leilões.